Salve, rapaziada! É o seguinte, vamos trazer aqui um react de Marcos Guedes, créditos aqui pro canal dele, é evidente, vou deixar o link aqui fixado nos comentários e também na descrição desse vídeo, e um salve pra Vinícius Machado, que ele falou mano, faz um react aí do mano a mano que Marcos Guedes fez no canal dele, vai ser engraçado pra caramba. Tá bom, irmão, eu não vi nada ainda do que Marcos Guedes falou, tá? No último vídeo que eu fiz uma reação ao vídeo dele, eu já tinha acompanhado os primeiros dois minutos de vídeo, aí eu me espantei e gravei aqui pra vocês um react. Agora, eu não vi absolutamente nada. Vamos trazer aqui o que disse o senhor Marcos Guedes, o nosso matemático do Apocalipse, abraço aí pra ele, tá? Simbora! Chegou o grande momento do vídeo. Aqui eu já não me aguento, pô. Aqui eu já não me aguento, chegou o grande momento do vídeo. Eu já fico parado pra pensar o que é que vai vir aí, irmão, o que é que vai vir aí, o nosso matemático do Apocalipse. Vamos lá! momento de falar do X1, ou melhor, um contra um. Perfeito. Marcos Felipe ou Lucas Arcanjo? Marcos Felipe, tá? Pra mim. Confesso que eu vou dar empate, porque eu acho que em termos de potencial o Lucas tem mais, só que em termos de regularidade, o Marcos Felipe, pra mim, tem mais. Então, vou colocar um ponto pra cada lado, beleza? Um ponto pro Vitória, um ponto pro Bahia. Santiago... Tá, vamos deixar passar aí, tá? Beleza, não tem nenhum absurdo, não. Pra mim, Marcos Felipe é bem mais goleiro do que o Lucas Arcanjo, né? Essa temporada faz a temporada melhor. Mas o Lucas Arcanjo, eu gosto dele, acho um bom goleiro. Tem seus momentos de falhas pontualmente ali, mas ok, vai. Dá pra passar, por enquanto. Arias, lateral direito, ou o Willian Lepo? Sem clubismo que eu falei, tá? Então, eu vou colocar mais um ponto pro Bahia. Eu acho que o Arias é mais jogador do que o Lepo. Agora, vamos lá. Ah, é verdade. Até agora ele tá com muito clubismo, não. Acertou. Santiago Arcanjo é muito mais jogador do que o Willian Lepo. Não tem comparação. Arias tá na lateral direita. Já jogou aí, inclusive na última Copa América, com a seleção colombiana. O Willian Lepo é um jogador de Série B. Que pra Série A é aquele cara ali que vai ajudar numa composição de grupo pra um time que vai cair pra Série B. Neres ou Gabriel Xavier? Pra mim, Neres indiscutível. Então, um ponto pro Vitória. Aí não dá, gente. Neres indiscutível é melhor do que do que o nosso queridíssimo Gabriel Xavier. Cara, assim, eu não sei se essa análise que ele tá fazendo é uma análise individual do jogo, especificamente falando, ou se é uma análise do que os dois podem jogar. Pelo que ele tá falando aí, pela regularidade, que eu fiz a temporada e tal, ele tá pegando um pacote geral, né? E não só o jogo em si. Gabriel Xavier é muito mais agrido que Neres, muito mais novo, com mais potencial, com maior vigor físico. Já fez um excelente partilho nessa Série A. Tem um potencial absurdo. Detalhe que eu não gostava muito de Gabriel Xavier, tá? Temporadas atrás, eu achava ele um zagueiro até superestimado pela torcida do Bahia. Eu não gostava muito, não. Não vou negar. Mas, tenho que reconhecer que, porra, desde o finalzinho do ano passado, início desse ano, ele tá muito bem. Com, na maior parte do tempo... Velho, eu acho que ele talvez é o melhor zagueiro do Bahia na temporada, velho. A zaga do Bahia como um todo, Gabriel Xavier, Canu, Vitor Cuesta e tal, chegou agora o Vitor Hugo. Você pega esses jogadores aí no pacote geral, não é o grande ponto positivo do Bahia. Fato. Não é a fortaleza do Bahia, o setor defensivo no miolo de zaga. Mas, Gabriel Xavier vem fazendo uma boa série. Ah, de modo geral, eu gosto. Melhor do que Neres. No meu time, Gabriel Xavier ou Neres? Muito melhor do Gabriel Xavier. Wagner, Leonardo ou Canu? Precisa perguntar? Ele vai jogar aquela dose de deboche. Precisa perguntar? Aí eu concordo. Wagner, Leonardo, faz uma... É impressionante, bicho. Nos últimos 400 dias, o que ele tá jogando de bola é algo absurdo. Tá jogando muita bola mesmo. Inclusive, seria a dupla de zaga ideal. São jogadores novos, leves, rápidos, bom tempo de bola. Wagner, Leonardo na esquerda e Gabriel Xavier na direita, na dupla Bavê. Juba precisa votação? Então, mais um ponto pro Vitória. Juba ou Lucas Esteves? O Juba é improvisado. E o Lucas Esteves tá jogando pra caramba, né? Então, vai entrar o Lucas Esteves. Lucas Esteves no lugar de Juba. Juba acabou com o jogo no Bavê, gente. Extremamente seguro, defensivamente falando. E no ataque fez gol, contribui ofensivamente também com bons passes. Não é um cara tão ofensivo como ele era aqui no esporte, óbvio. Pode ver que com o Rogério Senna, ele não é o lateral que avança a todo momento, pisando na linha de fundo a todo momento. Óbvio que ele tem suas escapadas, mas é um cara que fica até mais na contenção do que um cara que chega a todo momento pisando na grandeira pra finalizar em gol ou pra distribuir passos e tal. Quem faz mais isso é na direita, com Santiago Ares. Então, é natural que o Juba não tenha um número tão grande de participações em gols nessa Série A. Mas, tu quer que ir pro teu time? Juba, que pode jogar de lateral esquerdo, de ponta esquerda, de meia, que é novo e tem um ótimo potencial, ou Lucas Esteves. Quer um lateral ali? Ok. Não acho que ele faz uma temporada ruim, não. Não acho que ele é um péssimo lateral, não. Acho que o lateral é ok, decente do Vitória. Mas Juba é mais jogador do que o Lucas Esteves. Não tenho a menor dúvida de falar sobre isso. E ó, e antes da gente continuar aqui essa resenha do Mano a Mano, vamos passar aqui o recado de nossos patrocinadores a Montenegro Cargas. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas há 10 anos transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br E posso exagerar um pouquinho aqui agora? Não sei nem se é um exagero, mas Juba é um dos melhores laterais esquerdos da Série A nessa temporada. Não significa que daqui a 5 anos, eu não sei o que vai ser daqui a 5 anos, não perdendo o momento que ele vem jogando na Série A. É um dos melhores. É o melhor não, mas sei lá, tá no top 5 ali, top 6. Tá bem, Juba, pô. Tá jogando bem pra caramba nessa Série A e bem regular, jogando direitinho. A K já tá aí 4 pro Vitória e 2 para o Bahia. Agora vamos lá. Caio Alexandre versus o Ilha Oliveira. Aí, meu garoto, eu só posso te mostrar os números. O Caio Alexandre tem 2 gols, o Ilha Oliveira tem 5 gols e uma assistência. Agora é o seguinte, sobre essa questão da análise, eu achei até, de certo modo, um erro aí comparar Caio Alexandre com o Ilha Oliveira. porque Caio Alexandre, no Bahia, exerce a função de primeiro volante. Lógico, é um primeiro volante que também ataca espaço e tal, mas não é um cara que pisa muito na grande área como é o caso do Ilha Oliveira. O Ilha Oliveira, na maioria dos jogos que ele fez 2, 3, 4, 5 gols ali, de modo geral, contra o Inter, se a gente pegar também o jogo do Vitória contra o Atlético Mineiro e tal, ele jogou como um segundo volante, quase que como um terceiro homem de meio campo central, pisando a todo momento na grande área. diferente de Caio Alexandre, que joga como primeiro volante para achar passes em profundidade, com 20, 30 metros. Ele ali, próximo do círculo central, quando o Bahia tem a bola, pega aquela bola dos zagueiros e aí tenta achar um ponto, ou um centroavante, ou um meia que está fazendo a infiltração. Então, é até desleal pegar os números em si. Não é nem só a questão dos números, mas pegar essa comparação de Caio Alexandre com o Ilha Oliveira. Porque aí, de fato, está comparando quase que banana com laranja. Dito isso, no teu time, tu quer quem aí, Tuve? O Caio Alexandre. É mais novo, tem um potencial muito maior e o que o Ilha Oliveira está vivendo nessa Série A é bom, sem dúvidas, e é histórico para a carreira dele. Ele nunca fez tantos gols na vida dele como ele está fazendo no Vitória, o que é uma temporada fora da curva do próprio Ilha Oliveira, em comparação a ele mesmo, tá, gente? Então, Caio Alexandre, eu fico e nem penso duas vezes. Eu não tenho como brigar com os números, né? O Ilha Oliveira. Então, 5 para o Vitória, 2 para o Bahia. Aí o Bahia vai ganhar aqui. Everton Ribeiro e Jean Lucas. Então, 2 pontos para o Bahia. Vitória 5, Bahia 4. Chegou o grande momento, né? Eu gosto dessa resídua. Chegou o grande momento. E só um parênteses, tá? Jean Lucas, ele joga como segundo volante mesmo, atacando mais espaço do que o próprio Caio Alexandre. E aí, sem dúvida, né? Pô, é Jean Lucas e Everton Ribeiro. E outra, né? Assim, eu, o trio de meio-campos, para mim, seria Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Mas aí é que vai ter o detalhe, né? De Mateuzinho. O Mateuzinho tem que estar nessa seleção aí também do Bahia. Vamos lá. Vamos continuar. O Mateuzinho não vai jogar o clássico, mas numa escalação com os melhores, o Mateuzinho estaria. Então, Mateuzinho ou Cauli? Cauli ou Mateuzinho? Para ser justo, eu não vou dar nem a minha opinião. Eu vou trazer os números para você. No Campeonato Brasileiro, o Cauli tem 21 jogos, marcou dois gols e deu três assistências. O Mateuzinho tem 20 jogos, marcou três gols e deu quatro assistências. Então, o Mateuzinho tem um gol a mais e uma assistência a mais, mesmo com um jogo a menos. Aí, quando você vai para o Sofascore, que é a média da nota somada a todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o Cauli tem 6,99 e o Mateuzinho tem 7,13. Então, quem é melhor? Você quer que eu brigue com os números? Não me xingue, não. Não fique chateado comigo, não. Você que é torcedor do rival, que está aqui vendo esse vídeo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o Mateuzinho ganhou. Então, é seis para o Vitória e quatro para o Bahia. Sim, sobre o Mateuzinho eu concordo. Acho que não precisa nem pegar número, não. Só é ver o que um está jogando e o que o outro está jogando. Assim, o Mateuzinho hoje, pelo que vem jogando, está muito melhor. Não tem comparação com o Atalho e Oliveira. Não tem comparação, tá? Surreal. Essa aspas no dia 15 de agosto de 2023 seria quase que... Sei lá, irmão. Uma... Assim, seria de uma declaração tão burra que o cara deveria excluir o canal. Se eu falasse isso dia 15 de agosto de 2023. Cauli estava jogando muita bola na série A do ano passado e o Mateuzinho estava jogando bem na série B, sim. Só que terminou 2023, o futebol de Cauli sumiu. Aquele futebol de 2022, foi mal, aquele futebol de 2023, não existe mais. Acabou, deleta. Impressionante como está jogando mal a maioria dos jogos. Sim, o Mateuzinho hoje, não só hoje, mas a temporada toda de Mateuzinho é muito melhor do que a de Cauli. Não tem comparação, inclusive. Se vai terminar melhor para um ou para outro, vamos aguardar. Mas sobre isso eu concordo. E outra, o Mateuzinho é mais novo. No meu time eu prefiro o Mateuzinho. Pelo momento, sem dúvidas, é o Mateuzinho. Agora, meu garoto, é o seguinte. Vocês dão sete, né? Para o Vitória. É, sete para o Vitória. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Seis a um, dois, três, quatro. Seis a quatro para o Vitória. Agora, vamos lá. Osvaldo ou Tarsiano? Osvaldo ou Tarsiano? Cara, eu acho que o Osvaldo é mais jogador. O que pesa para o Osvaldo é a idade, mas mesmo assim ele vem conseguindo desenvolver um bom futebol. Então, eu vou votar no Osvaldo, tá? Eu vou votar no Osvaldo. Aí, mas eu respeito que escolheu o Tarsiano, porque eu acho também que é justo, beleza? Você que prefere o Tarsiano. Então, mas eu coloquei aqui o Osvaldo. Agora, Alejandro... Gente... Talvez, de todas as comparações que Marcos Guedes falou aí, eu acho que essa é a mais, assim... Sem sentido. Porque Tarsiano joga de primeiro volante, segundo volante, terceiro volante, meio atacante, ponta, centroavante, e faz todas essas funções bem. Faz gol, pra caramba, é decisivo. Marca combate, é taticamente muito importante. Sim, gente. A temporada do Tarsiano é bem melhor do que a de Osvaldo, velho. Agora, eu sei. Na origem, o Osvaldo é ponta. Tarsiano não é ponta de origem, não é. Ele exerce aquela função de vez em quando, né? De vez em quando. Ele joga mais de falso 9 com o comando técnico de Rogério Senna. Mas colocar o Osvaldo na comparação... Meu Deus do céu. Mas, ok. Ok, vamos lá, Marcos. Vamos lá, eu gosto de você. Tanto aqui brincando, tirando sarro, provacana e tal, aquela resinha. Mas, gente, colocar o Osvaldo na frita, assim, é uma loucura, tá? Loucura. Alejandro ou Everaldo? Vamos ver, vamos ver. Eu não vou colocar o Uruguai, não, porque acabou de chegar. Então, Alejandro ou Everaldo? Aí eu vou colocar empate. Beleza? Então, o nosso placar final ficou 8 para o Vitória e 5 para o Bahia. Dito isso, o Vitória, na minha opinião, no contexto dos 11 melhores, se sobressai sobre o Bahia. Gente. Gente. Só ia pegar a tabela de classificação, pô. Ah, treinador, não, irmão. Não tem bota a Guardiola no Vitória. O Vitória estaria na frente do Bahia, é? É material humano, irmão. Não tem para onde. O elenco do Bahia é muito melhor em comparação ao elenco do Vitória. E Everaldo é muito melhor do que Alejandro. Para mim também não tem comparação, tá, gente? Não existe comparação. É um abismo de diferença entre os dois. Pelo que vem jogando e tal. Pelo que já fez na carreira. Eu gosto muito mais de Everaldo. Bom. Enfim, comentem aí o que é que vocês acharam desse vídeo. Mas tem algumas coisas aí que, meu Deus do céu. O clubismo está osso, meu irmão. Cadê a lucidez? Cadê a lucidez? Procurei e não achei muito não, tá? Bom, rapaziada, é isso, tá? O Vitória, nesse momento, está fora do Z4, né? Porque tem um jogo a mais do que muita gente aí e tal. Pode ser que fique se o Fluminense não vencer o seu jogo a menos. Perere, perará. Só que o Bahia, nesse momento, é o sétimo colocado. E pode brigar por uma vaguinha na pré-Libertadores ou na Libertadores de forma direta. Então, colocar o elenco do Vitória na frente do elenco do Bahia. Valeu, rapaziada. Abraço para todos vocês. A gente está de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscreva no canal. E ative o seu like no canal. Se inscreva lá também no Resenha do Leão. É resenha, porra. É resenha. A gente está lá também para apreciar o conteúdo de Marcos Guedes aí no canal dele. E também, de vez em quando, rir quando ele fica retado com a derrota do Vitória também. A gente tira sarro, provoca, brinca. Mas se inscrevam lá também para dar moral para ele. Valeu, gente. Tamo junto.